Emily tem apenas 17 anos e perdeu as contas de quantas medalhas possui. Na última competição, o Swing Camp, ela ganhou 4 medalhas e o prêmio de melhor atleta da seleção brasileira na categoria física. Eu comecei a nadar em 2013, pelo esporte de rendimento, para participar de competição. Mas eu iniciei por um projeto escolar, na escola que eu estudava. Eles disponibilizavam esportes para todo mundo. E a natação foi minha última opção, eu já tinha tentado todos os outros e não levava o menor jeito. O interessante é que a natação era a última opção quando foi tentar praticar esportes. Então a natação foi meio que, ou vai agora, ou então eu paro, porque eu não levo jeito para isso. E terminou que foi o que eu mais me identifiquei, o que eu mais consegui alcançar resultados e eu estou aqui até hoje. Layla nada desde os 6 anos e pela primeira vez vai representar a seleção brasileira de jovens. Ela, inclusive, trocou alguns dias de férias por treino dobrado. A gente está no período da base, então os treinos estão bem puxados. Eu estou dobrando segunda, quarta e sexta e treinando de manhã, terça e quinta. E está sendo uma experiência diferente, porque eu nunca tive base assim. Está dolorido, mas eu sei que vai valer a pena. Então estamos aí fazendo o que der para conseguir conquistar o sonho. A equipe paralímpica conta atualmente com 12 atletas. O técnico Alexandre explica que mesmo sem um calendário todo definido para este ano, os treinos não podem parar. A equipe se prepara para o Open Internacional em abril e para o Mundial que acontece em setembro no México. Isso além das Olimpíadas de 2020 em Tóquio. A gente já começou mesmo sem um calendário prévio, mas a gente espera que a semana que vem já libere esse calendário para a gente se organizar melhor. Mas a preparação já começou, a gente já está fazendo parte fora d'água, parte dentro d'água, a gente já voltou à nossa rotina normal. E a expectativa é que os meninos comecem o ano muito bem, igual a gente terminou o ano passado. A gente não perca isso, a gente inicia um novo ciclo melhor do que a gente iniciou o ciclo Rio 2016. Para eles, superação define a equipe. Nesse último ciclo, eles entenderam a importância de se prepararem melhor para chegar nas competições e dar um melhor resultado. E eles, eu acho que a pessoa com deficiência, ela tem um histórico muito grande de superação, de quebrar obstáculos. E eles conseguem transferir isso para a água. Acho que o resultado nosso é tão positivo, porque eles fazem isso na vida, mas principalmente aqui no trabalho deles. Lucas e Juan também vão representar o Brasil. O Lucas foi pré-convocado para os Jogos Parapan-americanos de jovens e o Juan está na seleção brasileira principal. A principal coisa é gostar do que faz. Eu amo o que eu faço. Então, é se dedicar, porque não é uma vida fácil, tem que se doar completamente para isso aqui e ser feliz no que faz. O meu conselho é ser esforçado, ter orgulho do que você faz e se você quiser ser isso, você tem que buscar isso. Toda essa equipe aqui tem uma coisa em comum, o amor pelo que faz. E eles ainda dão um conselho para quem quer seguir esse caminho. Eu acho que quando você gosta do que você faz, eu acho que fica tudo mais fácil. Se você quer mesmo chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer isso, tipo, por você, pelo seu sonho. Então, é fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer.